E o Jetta finalmente mudou. Para a versão 2019, ele agora é fabricado sob a plataforma MQB, motor 1.4 turbo e um pacote de equipamentos bastante generoso. Mesmo assim, ele está um pouquinho mais caro do que os seus concorrentes. Será que ele vai se dar bem no mercado? É o que a gente vai ver nesse vídeo no Autos TV. Bom, a primeira coisa a gente analisar no novo Jetta é a questão do design. Só que agora ele não é o mesmo carro de antes, não tem nada a ver com a outra geração. Agora ele é fabricado sobre a plataforma MQB. É aquela que a Volkswagen tem usado para basear quase todos os seus produtos novos. O Golf usa a plataforma MQB, o Polo e o Virtus, o Tiguan também e o futuro T-Cross que está chegando. Aliás, o carro ficou bem bonito, inspirado aqui no sedã no Jetta. O visual traseiro, sim, tem alguma semelhança com o próprio Virtus. Ele tem esse pacote aqui, toda a iluminação traseira ficou mais afilada, invadindo tanto a parte lateral quanto a tampa aqui do porta-malas. Um vinco mais forte. A intenção da Volkswagen foi deixar esse carro um pouquinho mais esportivo até no design. Essa linha aqui da lateral, ela é pronunciada para fora, tem um vinco muito forte, esportivo também. Nesse caso, a gente está andando com a versão R-Line, que é a versão topo de linha. São só duas, na verdade, sendo que a diferença entre elas é muito pequena e é só em alguns acabamentos e alguns itens. Mas o restante é tudo igual, o motor é o mesmo e a plataforma também. Aqui o emblema R-Line, aqui os grandes conjuntos de pneus, está aí. E aqui a dianteira, que é uma das grandes inovações do carro. A dianteira desse carro ficou, na verdade, bem parecida com a do modelo americano e também com a inspiração do Arteon europeu. Ela é bem grandona, bem pronunciada, ganhou essa barra aqui e essa dianteira você vai ver no T-Cross, que vai chegar logo mais no mercado. O resultado é um carro que ficou mais imponente, com o visual esportivo, mas o motor é sempre o mesmo nas duas versões. Bom, agora a gente vai falar do motor desse carro. O que você vai encontrar no Jetta? Sempre o mesmo motor. O motor 1.4 TSI, que é um motor que você já conhece aqui para algumas versões do Tiguan, do Golf, por exemplo. E ele está aqui também no Jetta. É um motor pequeno, turbo, com 150 cavalos. Ele é 1.4, 25,5 kgfm de torque, que é uma força interessante aí dentro do segmento, está bem adequado. É um motor que a gente já conhece em outros carros e aqui ele tem uma calibração específica para o Jetta. Apesar dessa questão de ser turbo, ele não tem uma entrega muito esportiva. Como se fosse um motor mais sedado, ele está bem adequado ao que a gente tem no segmento, ao Corolla, ao Civic, ao Cruze, que são os seus grandes concorrentes. Mas a posição de motor e tudo que a gente tem nele é algo assim esperado. Eu acho que é um motor que tem uma entrega boa com um consumo relativamente baixo. E a questão da suspensão desse carro, ele tem na dianteira a suspensão independente, claro, mas na traseira é uma suspensão com eixo de torção e não é uma suspensão independente Multilink. Mesmo assim, ele tem um conforto interessante e agora a gente vai dar uma voltinha nesse carro. Porta-malas. Claro, a gente está falando de um sedã médio, porta-malas não poderia ser pequeno. No caso do Jetta tem 510 litros, é um porta-malas bem generoso, profundo, ele tem até algum acabamento aqui de plástico, não tem fechamento elétrico, isso só está presente em modelos como o Passat, que a gente já avaliou, já fez vídeo sobre ele. E é um compartimento bem grandão. E ainda dá para você guardar alguma coisa aqui embaixo, porque o step é temporário e ocupa pouco espaço. Tem esse botãozinho aqui para você poder ter acesso à parte dianteira lá, o banco 3x2 e o acionamento também elétrico, mas no caso dessa versão que é a R-Line. Falando em espaço interno, ele também tem um espaço interessante, a plataforma MQB permite, como é uma plataforma modular, a Volkswagen se orgulha bastante disso, ela trabalha muito nessa questão dos entre-eixos. O Virtus um pouquinho mais alongado, nesse carro também é alongado, é 2,68 de entre-eixos, ele tem um espaço interno suficiente. Lembra que eu acionei lá no porta-malas o compartimento? Aqui você tem acesso à parte do porta-malas, se você quiser colocar algum item que seja longo, você consegue colocar e trava aqui. É bem fácil. O espaço interno do carro também é interessante. Eu tenho um i78 e a gente consegue ficar bem aqui na parte traseira. Ele tem aquele túnel chato ali no meio, que no caso dos carros com plataforma MQB, ele é bem alto, então acaba atrapalhando um pouco. Então, praticamente é para 4 adultos. 5 também cabe, mas de repente se você for viajar, já não fica muito legal. Bom, saindo a gente encontra, eu acho que essa porta é um pouquinho curta para o tamanho do carro, mas tudo bem, também está dentro do que a gente encontra para o segmento. Na parte interna, sim, a gente tem um conforto maior e a gente vai conferir no próximo vídeo todo o acabamento interno do novo Jetta. Vamos conhecer agora o Jetta por dentro. Essa que é a versão R-Line, ela tem o painel, que é um painel aqui no cluster totalmente digital, com informações de consumo, o quanto você já andou, tem várias informações que deixam um tom assim mais moderno no carro. Eu acho que esse carro, mesmo com o visual mais sisudo que a Volkswagen tem colocado nos seus veículos, o resultado é uma coisa que combina bem com a linha. Toda linha nova é assim, o acabamento, embora a gente fale de plataforma e o pessoal fale, não, esse carro é o Virtus com acabamento melhor. Ele é um carro bem diferente em relação ao Virtus. Começa aqui pelo painel, ele é um pouquinho voltado para o motorista, ele está levemente inclinado aqui para quem dirige. Essa é a posição de quem vai dirigir o Jetta. A partida, nesse caso, por botão. E aí você vai ter acesso ao painel digital. Eu acho bastante completo e eficiente, não tem muitas cores e combina muito bem com o sistema Infotainment, que é a tela que a gente tem aqui do lado. Eu vou ligar agora. A gente colocou aqui, por exemplo, o mapa. Então a gente pode customizar também o que está aparecendo aqui no painel dianteiro, aproximar e diminuir. Olha que legal. Tem uma ideia boa do sistema de navegação dele. Você consegue fazer tudo isso aqui. Bom, além disso, saindo um pouco da questão do painel, o volante é do tipo multifuncional, que em outros carros da Volkswagen você já vê. As alavancas aqui do limpador e da seta, que eu sempre comento, é a mesma desde o Up. Mas o Up não é um carro com acabamento ruim, não é nenhum demérito para o carro. Outra particularidade dessa versão, ele tem essas luzes aqui, decorativas, que você consegue customizar a cor. O acabamento que tem praticamente três superfícies aqui. Você tem esse black piano aqui na moldura do ar, que está presente na parte superior do painel. Esse que imita o aço escovado. E aqui em cima um acabamento que é mais emborrachado, para dar aquele aspecto de um carro com posicionamento que ele tem de mercado. Aqui tem as saídas de ar, que são bem tradicionais também, quadradonas. Aqui embaixo, nesse caso, o ar é digital, tem o comando automático, tem essa função. E um porta-objetos aqui no fundo, que é também, de certa forma, mais fundo. O ar bem forte. Se a gente diminui, pode diminuir o fluxo por aqui. Ali a gente está vendo o USB. Câmbio automático, câmbio automático de seis velocidades, não é um DSG, mas tem as trocas assim dentro do tempo esperado também. Tem os modos de condução, que é um dos destaques aí do carro e do segmento também. Vou mostrar tudo isso ali no infotainment. Ao ligar o sistema de navegação e o sistema de entretenimento, que é o infotainment, aqui no Jetta, você tem acesso a várias informações sobre o carro, que é bem eficiente. É o mesmo que você vê em outros carros da linha Volkswagen. Ele tem o navegador próprio, que a gente colocou dessa vez lá no painel, mas você pode colocá-lo aqui também. O mapa, a visão sobre o mapa, tudo isso você consegue controlar aqui. E o menu você tem acesso tanto à mídia, à questão do trânsito, informações sobre o veículo, conexão de aplicativos para o smartphone, tanto Android quanto o Apple CarPlay. E o rádio também, você tem até o ícone das rádios para você poder mexer por aqui. O sistema que é controlável ali pelo volante e também por aqui pela própria tela dele. Nos modos de condução, eu acho que é um destaque para esse carro e para o segmento, ele tem o modo esportivo, o individual, o econômico e o comum, o normal. E aí você consegue controlar também por aqui ou no botão que fica do lado ali do câmbio. Não falei, mas ele tem o teto solar elétrico também, controle por aqui e é bem legal e bem simples de você mexer. Bom, para o Jetta, eu definiria esse carro em uma palavra. Ele é um carro para o conforto. Apesar do motor turbo de 150 cavalos, boas respostas, um nível de equipamentos adequado para o segmento, ele é um carro confortável, não é um carro com pretensão esportiva. A Volks deixa isso muito claro ao não colocar shift pedal aqui. Ele só tem o controle comum das marchas, tem o modo manual também, mas só para você manipular pela alavanca. A gente vai dar uma voltinha no carro e eu vou comentar alguns aspectos dele. Quando a gente está andando com o novo Jetta, a gente percebe, quem já andou no Virtus, por exemplo, que não se trata de um Virtus com acabamento diferente. Esse carro tem um outro comportamento. A suspensão dele é bem macia, mas não deixa de ser preciso. Todo carro da Volkswagen tem aquela direção que é muito precisa, uma dirigibilidade acima da média. E esse motor 1.4 realmente é muito versátil para a Volkswagen. A Volkswagen usa esse motor em toda a família nova dos seus veículos e tende a usar por muito tempo. O motor que começou lá na Audi, o Audi Q3, o Audi A3 também tem esse motor. E aqui no Jetta ele tem boas respostas também. Se você me perguntar o que você acha que faltou nesse carro, no novo Jetta, eu acho que para esse preço, nessa versão, a gente está falando de um carro de R$ 120 mil na versão R-Line, faltou o banco elétrico, que ele não tem, o comando é totalmente manual. Faltou o shift pedal também, ele só tem o comando pela alavanca e o câmbio já não é mais o DSG, como a gente tinha na versão antiga e também no Golf. Agora é um câmbio automático de seis marchas. E também ficou faltando para os passageiros que vão aí atrás, uma saída de ar-condicionado. Ele não é dual zone, ele é só uma zona e ele não tem essa possibilidade. E também não tem USB atrás, ele só tem aqui dentro do console central ou um aqui escondidinho embaixo do porta-trecos. Então são esses itens que ficaram faltando aí no Jetta em relação a outros carros do segmento. No mais, um carro que é bacana para a família, um visual bem renovado e um visual que vai indicar como os carros do futuro da Volkswagen vão ser. Com essa boca maior, com a grade mais ampliada e um perfil um pouquinho mais esportivo. Agora vamos aproveitar o passeio do novo Jetta. Bom, o novo Jetta, versão 2019, um carro totalmente novo, como você viu. Poucas ressalvas para esse carro que entra com força aí no segmento dos sedãs médios. A Volkswagen estava meio distante desse setor já há um bom tempo, pelo preço inclusive dos carros. E agora o Jetta ficou mais competitivo. A briga não é tão simples assim. A gente tem o líder Corolla, tem o Civic em segundo lugar e aí a gente tem Cruze, Nissan Sentra, tem muito carro. Inclusive até o Kaoa Cherry Aiso, que é um carro que vai chegar também. Não é um sedã médio, mas vai ter um preço bem competitivo. Enfim, a briga não está fácil para ninguém. Mas a Volkswagen tem boa plataforma, solução de motores interessantes e um carro com posicionamento, agora sim, adequado para o segmento. Vamos esperar como é que ele vai se comportar. O novo Jetta tem preço entre R$ 109.990 e R$ 119.990, que é esse caso aqui da versão R-Line. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, deixe o seu comentário. Se você gostou do novo Jetta ou se você prefere outros sedãs, coloque aí o seu comentário também e veja os nossos outros vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho